Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Harold Halibut, é a demo que está disponível no Steam e é um jogo muito esperado, é um jogo que ainda não sabe bem a data de lançamento, alguns em 2024, foi produzido pela Slow Bros e é um jogo muito narrativo, um jogo de side-scrolling 2D com particularidade de todo o grafismo, todas as animações das personagens terem sido criadas a partir de técnicas de stop-motion, com barro, com materiais, enfim, como a Ovelha Choné e outras séries de animação que vemos no cinema. Malta, vamos experimentar pela primeira vez este demo, ainda não o corri e já tenho aqui há bastante tempo para o experimentar, mas ainda não houve assim um tempo livre, mas é um jogo que eu tenho muita curiosidade, tem nome estranho, afinal Halibut não é propriamente das coisas mais fixas que temos para usar, é que conheço os famosos cremes para as lançaduras, mas pronto, brincadeiras à parte, este jogo promete muito, um jogo que tem ganho muitos prémios em festivais, obviamente pela sua capacidade técnica, obviamente por ser produzido por um estúdio indie. A história, pelo que eu percebi pelo enredo, nós pertencemos a uma espécie de, daquilo que resta de uma população que foi enviada durante a Guerra Fria para fora da Terra, naquela altura em que se dispensava que o planeta se destruiu por causa da Guerra Nuclear, e basicamente vamos aterrar num planeta no fundo do mar, e acho que é isto, estamos a ver agora, nós, enquanto que a população da Arca já se mentalizou que pronto, o futuro da humanidade passa por estar ali, a personagem principal, que por acaso não se chama Harold, chama-se outra coisa que eu agora não me recordo o nome, está inconformado, ele quer uma espécie de colaborador, uma espécie de ajudante de cientista, e pronto, ele continua à procura de formas, cá está, isto é uma cidade submarina, e o jogo, pelos vídeos, tem um aspecto brutal, eu espero que isso deixe de mostrar aqui, cá está, parece que estamos a ver aqueles filmes, stop motion, bonito, portanto, esta cidade, aparentemente normal, olhamos pelas janelas e vemos peixe, e vemos o mar, este tom melancólico, muito interessante, personagens estranhas, provavelmente, não irão faltar, teatro de comédia, vamos a ver aqui, Gertrude Zbeer, muito bem, e depois eles brincam com os nomes das coisas, não é? Fedora, somos procurados, a nossa personagem, Ok, a nossa personagem, por si só, também tem, assim, um estilo caricato, portanto, parece, daqueles, 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 marrons do sótão, não é? Digamos assim, muito inteligentes, vamos ver, se é, já estamos, não, ainda é animação, está a ver? Ah, ele chama-se bem, Marold, eu li na sinopse que ele tinha outro nome, é o teu leque que te preocupa de novo? Uma multa? Ah, pelo menos isto, estamos, vamos chamar, chama-se, Aral de Hollywood, eu li mal, então, pelo menos isto, existe uma sociedade que há aqui um grande controle, multas por tudo e por nada, não é? Ah, pessoal, é multado sem saber porquê, uma coisa muda de uma semana para a outra, vamos ver aqui, então, ah, já estamos em controle da personagem, não é? não é? Ainda não é? Se você realmente não pagar, você vai ter que pensar em alguém que pode. Eu acho que isso significa que você vai ter que esperar para a professora novamente. Quem sabe o que ela sente de você? Certo, eu preciso de outro lado. Tem um aumento de crença no número de pessoas Estou viajando sem os ticketes apropriados recentemente, espero que não vejo-te de novo, Harold. O voice acting está impecável. O nome é Sr. Secretário? O meu nome é Sr. Secretário 24. Não é o meu nome. De qualquer forma, eu tenho medo que toda a corporação de água não seja visto para fazer exceções. Você tem que passar o processo de pagamento de propósito como todos os outros. Muito bem. Bom, não vamos perder muito tempo com diálogos, senão... Deixa eu ver se consigo assistir daqui. Não? Temos que falar com o pessoal? Não, aqui. Só para mostrar um pouquinho mais dos cenários. Então... Pais outra multa? Pais outra multa? Pais outra multa? Não há mais multa. Desculpa. Então, não podemos ir daqui. Vamos deixar lá falar com o rapaz. Ok. Então... O que você está aqui? Oh, eu estou aqui para a grande empresa. Não é um pouco jovem para trabalhar com toda a água? O que? Não! Eu disse... Porque... Foi uma brincadeira, doofus! Oh... Oh... É... É... Poder você deixar me esperar em paz agora? Oh, claro. Poderá. 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 Por favor Deverart. Você também. Vão. Márcio. Poderá. Vão. Faltar. Estons de desculpas. Todo mundo. Precisamos. Nós interrompamos o seu diafato por uma importante... Por maybe... Uma informação para todos os habitantes da Fedora 1. Querida pessoa, crew e companhia. Parece que temos descobrido algo super legal. Por favor, considera que se congrega hoje no Teatro de Agora... Para dar alguma informação importante. O que é que será? Só isso? Oh Harold, aqui você. Eu estou olhando tudo. Vou passar para o labo, por favor. Eu pego a sua desculpa, mas ainda há uma questão de um custo excelente para o Sr. Halibut para encontrar uma proposta. Ela é completamente preenchida e bem aplicada. Se eu digo isso mesmo. Por favor, não me causem mais consternação. Passe-a no meu tab, como sempre. Vamos, Harold. Eu tenho que começar a dizer isso também para a polícia. Não é que eu seja multado, mas é uma boa forma. Sr. Halibut, você precisa disso antes de ir. Não. Um ticket de casa? Sim. E apenas de casa. Não é valido para qualquer outra rua. Ok. Não podemos ir para onde queremos. E o seu passe de tubo deve ser alojado de novo em 24 horas. Então, você vai voltar ao luxo de desculpação de desculpação de tubo automaticamente. Eu não posso esperar. Parece-me ser uma pessoa bastante aborrecida. O Harold? Ok. Toda vez que eu te preciso, Harold, é algo mais. O que está errado com você? Eu não consigo lidar com os seus desenhos enquanto estamos no meio deste desculpa. Eu sei, eu sei. Desculpe. A próxima vez... O que é isto? São ecrãs? Isto é um cartaz? Ou é um policia que está aqui simplesmente ao canto? Parece-me um ecrã. Esquisito. Sim, sim. Senhora, vamos. Podem ver os cenários assim, todos muito sujos, muito rústicos, digamos assim. Tudo desenhado com um teclas de stop motion. É uma boa expressão. E ele parece-me ser uma pessoa mesmo aborrecida. Ué? All water? É assim que sendo a tube, levamos com um banho? A sério? All water district. É para aqui que vamos? Então... Ah! Aqui era onde estávamos. Não, 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 não. Então não é para aqui. Central Station. Ixi! É assim? Tipo uma descarga de água de uma cenita? Quer dizer... Cada vez que temos que... Sim... Vamos para... Podes ter de energia? Quer dizer... Estamos sempre a levar banho. Então... What? Ah... Energy District, vai? Estão mais foi por ele lá que ela foi? Então... Estão? 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 Lab District. Estão? Estão? Percebi que ela tinha ido para o... Energy District. Ah! Afinal também. Estão? Estão? O que é uma borboleta? Isso é um louco. Uma borboleta, não é? De baixo do mar? Do mar. O que é que é uma flor? Eu acho que você poderia dizer que eles sempre apareciam em momentos extraordinários na vida. Por outro lado, eles eram terrível ineficientes, flutuantes, desconfianos e delicados. Ergo, você nunca toma responsabilidade e eu nunca sei onde você vai encontrar. Parece uma cantina. Eu sei que eu saio um pouco, às vezes, mas... Mas toda a água levantou as flutuantes de novo, e eles nunca anunciam isso propriamente. Essa vez, foi uma errada honesta. Além disso, havia essa mulher que... Quiet, Harold. Nós não temos tempo para suas flutuantes de fãs agora. Há um trabalho importante. Oh, sim. Você já testou o bloqueio na estaciona de filtro? E você precisa alimentar os filhos, também? Ah, sim. Os dois. Eu estou no caso. Bye, professor. Aren't you forgetting something? Oh, uh... Eu tenho certeza que essas são todas as minhas tarefas para o dia. Você parece que você tem feito o seu PDA. É um prazer que você tenha feito algo aqui. Ah, obrigado, professor. Isso tem uma vida de sua própria. É um prazer que eu percebi que você ainda não adicionou sua lista de fãs hoje em dia. E eu não quero te lembrar de novo sobre eles. Oh, obrigado. Vamos ver... Ah... Então, eu acessi a lista... Isso vai voltar para mim. Não sabe mexer naquilo. Não sabe mexer naquilo. Ok. Um... Onde estavam eles de novo? A direita do padrão. Ah, sim. A parte das quatro botões, certo? Ok. Isto é para nos ensinar, basicamente. Então, eu uso a nube de navegação para acolher e depois o botão abaixo. Precisamente. Ok, ótimo. E é o botão branco para voltar, certo? Verdade. Agora, despe-se. E eu te vejo no Arcade de Algora quando você está feito. Clean the filter, feed the fish. É só isso? Não consigo fazer nada. Não consigo mexer na lista? Ok. Fiz. Pronto. Limpar os peixes. Onde é que estão os peixes para limpar? Será aqui como um fato? Será aqui? Será aqui? Não consigo fazer nada aqui? É só isso? Não dá para mexer aqui dentro do meio desta desarrulação toda? Aqui não há nada. Aqui é que é os peixinhos. O que é que é o Cyrus? O que é que é o Cyrus? Quer telefonar? Ah, a ver aí que agora já consigo Ask Cyrus Mas onde é que ele está? Certo, bom Não me parece que haja aqui muita coisa para fazer A não ser que entre aqui Isto é aqui a comida Dá para descer Este é o nosso quarto, provavelmente é aqui que a gente mora Simples do nosso laboratório Ele poderia andar um bocadinho mais rápido Ele vai andar tipo Como se não tivesse mais nada para fazer Level 1, lounge Nem sei para onde é que a gente vai Mas pronto, isto é só uma amostra malta Para vocês verem o ambiente As animações, os personagens Isto é o tubo Não é para aqui que eu quero ir, não é? Gostava, era que a personagem Ah, já descobri Agora já dá Já anda assim mais rápido Aqui ao lounge Não temos acesso Temos? Aqui ao caso de banho Um computador? Ah não, nós é que temos acesso ao computador Aqui a partir do interface Ok E É basicamente Uma Uma aventura Com esta perspectiva Side-scrolling Filtration pump Eu acho que é A gente tem que fazer aqui a limpeza Isto está fechado Notas lá em cima Aqui um polvo Não Isto é algum mapa Não Não há mapas Não há nada Estamos aqui bem perdidos Isto é normal ao início do jogo Este choque, não é? Subir outra vez Por cima Lounge Quem é este senhor? Ah, Harold Perfeito timing Oh Senhor Tenenbaum Senhor Tenenbaum Boa vida tem este senhor O que é este senhor? Sim Eu acho que é uma das modelas de água Ata só Ah Isso ainda seria bom para assistir o anuncio Hoje em dia, certo? Você realmente irá assistir? Eu só anuncio Outra boa Coração Bom Quem sabe Diego De saúde Diz 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 de algo importante Você acha que as tubas do distrito de utilidades e o distrito social estão mais baixas? Estranho, sim. Eu não acredito nisso Isso significa que a escola está fora? Sim. Os bambinos estão felizes e eu não sei o que estou. Mas se isso vai mais longo, eles esquecerão de tudo Bem, eles fazem o seu trabalho? Talvez O todo o distrito social está no limite agora Então, pelo menos não há nada para eles fazer Isso é por isso que você está ficando aqui? Muita parte. É só um pouco fofo aqui, sabe? Eu acho que é De qualquer forma, não me importe, Harold Ok. Tchau, tchau Até mais, Harold Será que há aqui alguma coisa para apanhar? Drink Swoop Water Está a ver muito elenvel, é ele? Bom, aqui no laboratório Já deu para ver aqui um bocadinho Até não me vou alongar muito mais neste vídeo Mas, pronto É daqueles jogos que não é Muito intuitivo Vamos ter que andar aqui de um lado para o outro Tem um ritmo muito próprio Erdo aqui muito das aventuras point and click Obviamente adaptado a um comando Depois daqui, aquela não me deixa ir ali ao fundo Não dá para pegar em nada Está-me aqui a faltar qualquer coisa Será que eu tenho aqui o computador? Não Será que eu tenho que ir lá em cima? Está melhor Está-me a faltar aqui alguma coisa Isto parece sempre ser amostras Podemos arrumar com isso Não entendo bem o que é que é isto das amostras Mas tudo bem Aqui não há comida Temos que apanhar Exaltou o fundo Bom, malta Vamos ficar por aqui Isto é só mesmo uma amostrazinha O meu objetivo era mostrar-vos o ambiente O tom do jogo Graficamente Isto obviamente é para quem gosta de aventuras Não parece sequer que haja muita ação Pelo menos para já Também não esperaria Sempre tive a ideia que este era um jogo Do género point and click Eu lembro-me por exemplo Jogos como o Neverhood Já muito antigo Que era também feito assim Com esta técnica de stop motion E é um design muito engraçado Há muita gente que procura assim Uma forma diferente De Uma forma diferente artística digamos Digam o que é que vocês acharam Se conhecem este jogo Se estão ansiosos por jogá-lo ou não Ele sai algo assim em 2024 E aqui o cinema A frente não diz uma data específica Digam nos comentários que vocês acharem Não se esqueçam que o like é importante Para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Grande abraço Tchau 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 Tchau